O corpo da técnica em enfermagem, Rosalita Ferreira de Abadia, de 52 anos, foi velado nessa funerária no setor Maísa, em Trindade. Rosalita passou três dias internada em estado grave no Gol, depois de se envolver em um acidente no cruzamento das avenidas Leste-Oeste e Anhanguera, no setor Esplanada dos Anicuns, na manhã do dia 29 de dezembro. É que eu não chamo acidente, né? Acidente é uma coisa que você não espera. Aquilo lá, pra mim, foi uma tentativa de homicídio, né? Foi muito dolorido pra gente, como família, né? Ver um vídeo daquele, ver minha mãe sendo arremessada a metros, igual um boneco. A profissional de saúde tinha acabado de sair de um plantão noturno na maternidade Nossa Senhora de Lourdes e seguia para o hospital de campanha Célia Câmara, onde começaria mais um turno de trabalho às sete da manhã. Uma câmera de segurança do local registrou o momento da batida. Rosalita estava na avenida Anhanguera e o semáforo estava aberto pra ela, quando o motorista de um carro prata fez uma conversão proibida. Por pouco, o veículo não foi atingido por um ônibus do eixo Anhanguera. O condutor do ônibus foi obrigado a diminuir a velocidade para não bater no carro. Já a técnica em enfermagem não conseguiu parar a moto e bateu em cheio na porta do passageiro. O corpo foi arremessado a alguns metros de distância. Rosalita caiu desacordada, foi socorrida e levada em estado grave para o gol. O motorista do carro e mais duas pessoas que também estavam no veículo tiveram ferimentos leves. Não tinha um porquê dele virar, não tinha um porquê dele ultrapassar aquele eixo Anhanguera. Ultrapassando o eixo Anhanguera, o eixo Anhanguera desviou do carro ainda para não vir e colidir. E infelizmente foi de encontro a minha mãe. Aqui no local onde o acidente aconteceu já é proibido o motorista que vem sentido Campinas virar à esquerda há quase um ano. Mas quem trabalha aqui diz que mesmo assim muitos motoristas insistem em desrespeitar a sinalização. Por isso, infelizmente, os acidentes aqui nesse cruzamento são bastante comuns. O filho da técnica em enfermagem disse que a mãe já era acostumada a pilotar motocicletas. E há mais de quatro anos usava esse tipo de veículo como transporte. Minha mãe amava andar de moto, liberdade, sempre com prudência, sempre devagar, sempre na mãozinha dela certinha. Então assim, minha mãe pra mim era, pra mim, não só pra mim, acho que pra todos da minha família. Era uma pessoa base, era a base lá de casa, né? Era aquele alicerce firme. Sempre que a gente podia, com algum problema, a gente chegava nela, conversava, ela tá sempre disposta a nos ajudar, sempre, com um sorriso no rosto. Rosalita tinha dois filhos. Era conhecida pela alegria contagiante que sempre foi o motivo dos risos de todos. Nas redes sociais, vários amigos e colegas de profissão lamentaram a morte da técnica em enfermagem. Batalhadeira demais da conta. Tanto é que trabalhava em dois empregos. Tinha objetivos muito grandes na vida, Silveira, muito grande mesmo. Lutou pra conquistar tudo que tem hoje. Trabalha sempre, sempre trabalhou, sempre foi guerreira. Começou como faxineira. Faxineira falou que não aceitava aquilo pra ela, queria crescer. Cresceu, terminou os estudos. Aos 45 anos, terminou os estudos dela. Fez curso de técnico de enfermagem. Lutou, batalhou, correu atrás. Conseguiu um emprego. Não só um, como dois empregos. Então você vê que é uma pessoa tão determinada que minha mãe não parava. Agora, a família vai procurar a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Todos esperam justiça para o caso. Não quero mais nada dele, mais nada. Só o que ele pague. Não vai trazer minha mãe de volta, jamais. Minha mãe não vai voltar. Minha mãe não vai levantar aquele caixão ali, ó. Ela não levantou dele mais. Pra mim foi um crime, cara. Pra mim foi um crime. Ele foi de conta da minha mãe. Minha mãe nem viu ele, né? Andando certa, na mão certa, sinal aberto. Tudo pra ela. Por que que teve que ir ali e passar ali naquela hora? Não tinha um porquê. Né? Então, assim... A gente tá pedindo o mínimo. Que achar ele, que a gente tiver contato com ele. Que a justiça, que a polícia possa investigar. Não possa parar por aqui. E...